O tema de hoje é algo que todo mundo gosta, inclusive você que está assistindo esse vídeo. É o açúcar. Mas o que aconteceria se você parasse de comer todos os dias? Fica até o final do vídeo para descobrir. Vocês gostam de comer chocolate, pudim, sorvete, bolo de aniversário ou qualquer outra coisa que seja doce e não gostam? Como abrir mão daquele brigadeiro de panela ou da sobremesa que a sua mãe faz e você tanto adora? Eu sei que é difícil, eu particularmente adoro doces, mas eu sei dos riscos que eles podem trazer para a minha saúde. Deixar de consumir açúcar é um dos hábitos mais difíceis de todos. Você consegue parar de fumar, parar o café ou até mesmo sair do sedentarismo. Mas abrir mão dos doces é algo complicado, não é? Você sabe que o açúcar pode afetá-lo tanto fisicamente quanto psicologicamente? Pois é. E convenhamos que o açúcar nem é um alimento essencial. Há milhares de anos os seres humanos tinham que esperar meses para comer açúcar até que a temporada de determinada fruta chegasse. Mas hoje em dia temos açúcar à disposição de várias formas e de fácil acesso. E não é de hoje que o consumo de açúcar da população brasileira aumentou consideravelmente. Segundo uma matéria da BBC, entre os anos de 2007 e 2017, o índice de obesos aumentou em 42%, enquanto o índice de fumantes caiu 40%. Para especialistas, o que explica esse aumento do número de obesos é o aumento do consumo de açúcar, principalmente aqueles que são adicionados a bebidas, a bebidas açucaradas e produtos ultraprocessados. Segundo um estudo divulgado em 2019, o consumo de bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos adoçados artificialmente está associado a um risco maior de desenvolvimento de vários tipos de câncer. Câncer do tipo mama, próstata e intestino. Além disso, o consumo de açúcar pode, por exemplo, comprometer o seu equilíbrio intestinal, te deixando suscetível a problemas autoimunes e doenças intestinais crônicas, sem falar nos inúmeros problemas de saúde que o consumo de açúcar traz. Mas vamos parar de falar dos problemas que o açúcar causa e tentar focar nos benefícios que acontecem ao parar de consumir esse veneno. Por exemplo, sabia que ao parar de consumir açúcar a sua capacidade de raciocínio melhora? Uma pessoa que consome açúcar desregradamente fica com o corpo cronicamente cansado, e isso acontece pelo fato do açúcar forçar o nosso organismo a trabalhar para se reequilibrar, principalmente as taxas de insulina. Então quer dizer que você parar de comer açúcar, o seu raciocínio vai melhorar instantaneamente? Claro que não, mas você notará um melhor controle do corpo pela sua pureza dos pensamentos. Quando o nosso corpo está mais ativo, sem o efeito do açúcar, tudo funciona melhor, inclusive nossos pensamentos. Segundo um estudo realizado com ratos, ao menos no caso dos animais, o açúcar é mais viciante do que a cocaína. Por isso, assim como qualquer viciado em alguma coisa, as pessoas que comem muito açúcar sentem uma imensa necessidade de comer um pedaço de bolo ou qualquer doce que vá causar a sensação de felicidade e alívio. Pois é, mas quando a gente para de consumir esse veneno, nosso corpo vai, mesmo que aos poucos, retornando o equilíbrio. Depois de apenas alguns dias sem comer açúcar, você notará menos ansiedade e maior capacidade para se concentrar. Muitos estudos também já apontaram que dietas ricas em açúcar estão ligadas a problemas de memória e até mesmo ao Alzheimer. O motivo, quando você come açúcar, ele acaba retardando a produtividade do cérebro e com o passar do tempo, até a nossa memória pode ser afetada. O lado bom é que, ao eliminar totalmente ou ao menos diminuir o consumo de açúcar e aumentar a quantidade de gorduras benéficas, você pode acabar com essas alterações e ainda manter uma memória saudável. Não é que você não pode consumir açúcar, mas tudo deve ser equilibrado. Se eu te disser que até o seu paladar vai melhorar, caso você pare de comer açúcar, você acreditaria? Assim como o cigarro, o açúcar deixa o nosso paladar entorpecido. Por isso, o sabor de alimentos saudáveis, como legumes e verduras, fica cada vez mais sem graça, porque a quantidade de açúcar nesses alimentos não desperta suas papilas gustativas. E isso não quer dizer que o seu paladar vai mudar no final de um dia que você ficou sem comer açúcar. Na verdade, demora um pouco para o seu paladar se estabilizar, mas aos poucos, você começa a sentir mais o gosto dos alimentos naturais. Por fim, temos o fato de que, apesar dos alimentos com açúcar não darem um grande prazer, quando você deixa de comer esses ingredientes, você passa a ter boas sensações com mais frequência. Eu digo isso porque, segundo estudos e vários especialistas, o açúcar é uma espécie de alimento inflamatório, ou seja, que pode ser prejudicial para o nosso organismo. No caso do açúcar, ele é um alimento inflamatório por causa dos picos intensos de insulina, necessários para digeri-lo. E quando o seu corpo não tem essa tarefa, seu corpo fica muito mais disposto, passa a ter mais sensações de prazer com certas atividades e alimentos, além de sentir mais disposição. Esses são alguns dos poucos benefícios em parar de consumir açúcar. Resumidamente, eu sei que não é fácil parar de comer esse ingrediente, mas em momento algum eu disse que você deve parar de comê-lo. O ideal é viver em equilíbrio, e isso inclui o açúcar. Mas caso um dia você consiga parar de ver, vai apreciar mais a doçura natural de uma fruta e de todos os benefícios que esse hábito vai te trazer. Agora eu vou te mostrar 10 benefícios práticos que acontecem quando você, quando corta o açúcar. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofia. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link para o guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 10. Reduz gordura do fígado. Dietas ricas em açúcar podem aumentar o risco de desenvolver doença hepática gordurosa não alcoólica, que é aquele acúmulo de gordura no fígado. E isso é fato. Um estudo demonstrou que tomar 1 litro de refrigerante por dia por 6 meses aumentou a gordura no fígado, gordura visceral na barriga, aquela que faz mal, e os níveis de triglicerídeos no sangue, se comparado com aquelas pessoas que beberam a mesma quantidade de leite desnatado, refrigerante diet ou água. O outro estudo em crianças e adolescentes com obesidade e que comiam muito açúcar mostrou que apenas 9 dias de uma dieta restrita em açúcar reduziu em quase 4% a gordura do fígado, melhorou a resistência à insulina e a saúde em geral. Então se você tem esteatose hepática, corte o açúcar. A esteatose hepática pode virar em cirrose e câncer, então não dá pra brincar com isso. Número 9. Menos inflamação. Uma desvantagem de comer açúcar é que aumenta a inflamação no corpo. Como você sabe, se tem inflamação no corpo, um simples exame de sangue pode detectar isso. A proteína C reativa ultrassensível. Se for acima de 2mg por litro, você corre risco de ter infarto, derrame ou outras complicações sérias. O açúcar é gostoso, mas formam radicais livres. E esses radicais livres vão lesar a parede das artérias, o endotélio, causando inflamação. Por isso que aumenta risco de infarto e derrame de formação de placas de gordura. E sabe aquelas dores crônicas nas juntas, alergias alimentares e dores de cabeça? Existe uma ligação direta de doenças inflamatórias com o açúcar. Uma vez que você reduz o açúcar, você pode esperar uma diminuição nos níveis de inflamação no corpo, incluindo proteína C reativa e ferritina. Além da diminuição das dores pelo corpo. A própria obesidade, que o açúcar é um dos principais culpados, inflama o corpo. Então, corte o açúcar e tenha um corpo menos inflamado, menos dores e alergias. Número 8. Melhor digestão. O excesso de açúcar causa um desequilíbrio na flora intestinal. E como consequência desse desequilíbrio, pode causar excesso de gases, dor abdominal, ou mesmo intestino preso e até mesmo mau hálito. Todo o seu trato digestivo vai agradecer por reduzir o açúcar. Seu estômago vai trabalhar melhor, seu pâncreas vai deixar de ser hiperestimulado, suas bactérias intestinais vão ficar mais saudáveis. E, de quebra, você vai substituir essas calorias vazias do açúcar por alimentos integrais, como frutas, vegetais, castanhas e grãos integrais. Você vai ficar bem mais nutrido. Além disso, as fibras ajudam seu corpo a absorver os açúcares mais lentamente. E não vai ter aquele pico de glicose e, consequentemente, de insulina, sendo que seus níveis de glicose no sangue ficarão mais estáveis. Número 7. Menos inchaço Normalmente associamos o sal com o inchaço. E é verdade, porque o sódio retém água e faz com que suas pernas e pés enchem. Mas sabemos hoje que o açúcar também causa retenção de líquidos. O açúcar faz com que seu pâncreas libere mais insulina. E há ligação entre níveis altos de insulina e resistência insulínica com um estímulo renal para reter água e sal. Esse é um dos motivos pelo qual o açúcar pode causar pressão alta. E se você comer muito sal e também muito açúcar, daí sim que terá retenção. E se você acha que com um chá ou um diurético você vai melhorar isso, sugiro uma estratégia melhor, mais natural. Ataque os culpados. Corte o açúcar e diminua o sal. Você vai ver, suas pernas e seus tornozelos vão desinchar. Número 6. Mais foco. Pesquisas indicam que uma dieta rica em açúcar pode afetar uma neurotrofina chamada BDNF. Um estudo viu que dois meses na dieta de alto açúcar foi suficiente para reduzir o nível de BDNF no hipocampo e o desempenho de aprendizagem espacial neuroplasticidade. Sem o BDNF, fica mais difícil do cérebro formar novas memórias e lembrar das coisas. Então, se você quiser ter mais memória e mais foco, corte o açúcar. Número 5. Menos risco de câncer. Embora os estudos não tenham provado que o açúcar causa câncer diretamente, existem algumas ligações que valem a pena ser expostas aqui. As células cancerígenas, como as demais células do seu corpo, usam o açúcar como combustível. Então, o tumor pode crescer mais depressa. E comer uma dieta rica em açúcar leva ao ganho de peso, que esse, sim, é um fator de risco real para o câncer. Um estudo de 2013 descobriu que dietas ricas em açúcares refinados, bem como carne e outros produtos de origem animal estavam associados ao maior risco de câncer de pâncreas. Outro estudo mostrou que existe uma correlação com açúcares e refrigerantes no risco de câncer de endométrio em mulheres na pós-menopausa. Por isso, é uma boa cortar o açúcar para ter menor risco de câncer. Número 4. Maior energia e bom humor. O açúcar faz com que seus níveis de energia entrem em uma montanha russa. Quando você come um doce, os níveis de açúcar no sangue aumentam rapidamente, aumentando o humor e o estado de alerta. E caem logo em seguida, quando a insulina é liberada pelo pâncreas. Essa queda no açúcar no sangue pode deixá-lo trêmulo, fraco, com fome e mal-humorado. Além disso, há uma pesquisa de Harvard que mostrou que uma dieta rica em açúcares refinados pode prejudicar o funcionamento do cérebro, bem como aumentar os sintomas de depressão. Número 3. Menos risco de demência. Você sabia que alguns pesquisadores cunharam o Alzheimer como diabetes tipo 3? Será que você já ouviu falar nesse termo, diabetes tipo 3? As pesquisas mais recentes veem que há uma ligação entre Alzheimer e a diabetes. Alguns pesquisadores dizem que Alzheimer é a diabetes no cérebro. Um estudo de 2016 mostrou que as pessoas com diabetes tipo 2 podem ter até 60% mais chance de desenvolver Alzheimer, ou outro tipo de demência, como a demência vascular. Com o tempo, a diabetes não tratada pode causar danos aos vasos sanguíneos, incluindo os vasos do cérebro. E também, a diabetes pode causar desequilíbrios químicos no cérebro, o que pode desencadear no mal de Alzheimer e produção de tal, que são emaranhados neurofibrilares ou uma maçaroca de proteína que se acumulam dentro dos neurônios e também placa aminoloide no cérebro. Além disso, aquela inflamação que eu falei, que o açúcar causa, pode danificar as células cerebrais. Então, se você quiser ter uma memória boa, corte o açúcar. E olha que eu só falei 10, mas poderia ter falado muito mais. Experimente cortar o açúcar da sua vida. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Número 2. Triglicerídeos mais baixos. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de olhar suas taxas de exames de sangue, já deve ter se deparado com a palavra triglicerídeos. Afinal, o que são triglicerídeos? Triglicerídeos são um tipo de lipídios ou gorduras encontradas no sangue. E hoje, sabemos que os triglicerídeos elevados aumentam o risco de doenças cardíacas. Os triglicerídeos têm a ver com quatro fatores principais. As calorias que você ingere, através da comida com uma dieta rica em carboidratos e gorduras, aumenta triglicerídeos. O tanto que você gasta, se você faz bastante exercício, vai queimar os triglicerídeos. Se você é sedentário, vai acumular triglicerídeos e a genética, que a gente não consegue mudar. E o seu peso, quanto mais cheinho, mais triglicerídeos. Se você quiser ter triglicerídeos na faixa, corte o açúcar. Perca peso e faça exercícios. Número 1. Você vai melhorar a sua pele. O que a pele tem a ver com o açúcar? Bom, o açúcar aumenta a oleosidade da pele e também pode aumentar a sudorese, aquela pessoa que sua muito. Aumentando a oleosidade, pode levar à formação de espinhas, acne e também dermatite, seborréia e, em alguns casos, descamação do rosto. E olha, não é só isso. Remover o açúcar é uma das estratégias mais eficazes para reduzir o envelhecimento da pele. O açúcar torna o colágeno mais rígido, ao invés de flexível. A pele fica menos elástica, mais caída e com aqueles vincos. Além disso, o açúcar desidrata a pele, com uma aparência mais opaca e causando inchaço e olheiras. Se você quer parecer mais jovem, corte o açúcar, escolha frutas e verduras e tome mais água para ter uma aparência mais vibrante. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo sobre hipertrofia e vida saudável. Fique agora com um vídeo recomendado especialmente para você ficar cada vez mais especialista. Clica no vídeo, te vejo do outro lado. Até já!